Parece uma noite movimentada de final de semana, mas não é. Em plena segunda-feira, esse bar de Goiânia fica lotado de gente. E é sempre assim. Pra esse pessoal, tomar aquela gelada não tem hora certa, não. É bom que você emenda o final de semana, ele começa na quinta e termina na segunda-feira aqui. Eu não acho ruim, não. Cara, segunda-feira a gente já começa feliz, porque aqui é muito animada, a galera pra cima, um povo animado, alto astral. Pra começar a semana mais animado, vai se contraído, pra ter um pique maior. É, se engana quem pensa que happy hour só acontece na sexta. O Marlon saiu do trabalho e foi direto pro bar. Saí às seis, cheguei às sete. E aí a gente vai, cem horas pra terminar. Quando o bar tá cheio, o pessoal fica na rua mesmo. O movimento é tanto que tem até uma Kombi do lado de fora servindo os clientes. Como fica muito cheio lá dentro, aí eu boto essa Kombi agora pra esvaziar um pouco lá dentro. Pro Peterson, que mora em São Paulo, o clima da noite em Goiânia lembra o da badalada Vila Madalena, na capital paulista. Aqui o pessoal fica tudo na rua, meio que igual o clima do pessoal lá da Vila Madalena em São Paulo. Tem a coisa do pet friendly também, né? Que o pessoal vem com cachorrinho, dogzinho aqui, com fraternizos, com todo mundo. Não tem mesa praticamente, né? Então, assim, é bem legal. O clima fica bem mais informal, dá pra desenvolver um papo bacana. Pra muita gente, o começo da semana é mais preguiçoso. A sexta-feira parece levar uma eternidade pra chegar. Então, por que não aproveitar mais essas horas felizes entre os amigos? E muitos restaurantes fazem promoções durante a semana pra atrair o público. O shopping é mais barato na segunda e é perto da minha casa. Goiante dessa cultura, pô, no Rio a gente tem. É muito divertido. Venham pra cá, vocês vão adorar. E não são só as bebidas que ficam mais baratas. Tem restaurantes que oferecem dobradinhas de comida e rodízios em dias menos convencionais. A gente tá sempre focado em ações promocionais pra que a nossa casa fique... Que a operação realmente feche, né? Criando situações pra que ela fature. Pra quem procura um ambiente mais tranquilo, com espaço para as crianças, a cidade também oferece opções. A gente já escolhe um lugar que dá pra o nenê, né? Porque não é todo ambiente. Aqui é um ambiente calmo, a música é um som ambiente, né? Então não é qualquer lugar que eu posso levar ela. Então dou preferência pra esses locais. A noite é boa pra conversar, badalar, refrescar do calorão. E por que não fazer negócios? O Matheus e o Hollisson resolveram sair do escritório pra terminar a reunião na mesa do bar. Fecha negócio, aumenta os honorários, que a gente vai indo aqui, vou passando o preço e a gente só vai aumentando.